Plantão Rondônia ao vivo, estamos aqui na Avenida Calama Próximo da Avenida Guaporé, Porto Velho, Rondônia O corpo de bombeiros já está aqui, equipe do corpo de bombeiros Grande aglomeração, a polícia militar também aqui no local É um carro, pegou fogo na garagem de uma residência, um automóvel modelo Corolla Avenida Calama, próximo da Avenida Guaporé, em Porto Velho, Rondônia Próximo aqui também do antigo supermercado Gonçalves Vocês podem verificar que é um automóvel modelo Corolla Que foi praticamente todo destruído por incêndio E o incêndio já estaria passando para a residência É a Avenida Calama, próximo da Avenida Guaporé, Porto Velho, Rondônia É o local deste incêndio em um carro dentro de uma garagem O proprietário está aqui, não sabe como que iniciou fogo no carro É um automóvel, como eu já disse, modelo Corolla Que pegou fogo aqui na garagem desta residência Vocês podem verificar O carro, os bombeiros estão lá no local E totalmente destruído, vocês podem verificar aqui A parte toda do carro foi destruído, o fogo, os bancos Tudo foi destruído Aqui o incêndio O carro parado na garagem, guardado E acabou pegando fogo Onde vê os bombeiros aqui no local O proprietário do carro E o fogo já estava passando para a residência Também tem os comércios aqui Os comércios vizinhos Os moradores todos ficaram assustados Por esse incêndio neste veículo Informação de que uma equipe da polícia militar Passava aqui pelo local Viu a fumaça, acionou os militares do corpo de bombeiros Que chegaram aqui para evitar algo pior Já que o fogo poderia passar aqui para este comércio Começa do lado, a residência, a própria residência, a garagem Vocês podem verificar a garagem Onde o carro estava guardado Aqui na Avenida Calama Próximo da Avenida Guaporé Porto Velho, Rondônia É o local onde um carro modelo Corolla De cor branca Acabou sendo incendiado Ninguém sabe como que pegou fogo no carro E onde que teria iniciado Mas o veículo foi praticamente todo destruído Os bombeiros já estão lá fazendo os trabalhos de rescate Para que o fogo não volte A causar destruição Aqui neste automóvel modelo Corolla É um Corolla de cor branca Que pegou fogo guardado Ele estava parado aqui na garagem De uma residência aqui na Avenida Calama Em Porto Velho, Rondônia E aí E aí E aí E aí E aí E aí